No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um poderoso NPK líquido 100% orgânico. Vamos dar uma olhada? Vai precisar de 2 litros de água sem cloro, 6 cascas de banana, 6 cascas de ovos, 6 colheres de borra de café, 1 colherzinha de chá e canela em pó. Vocês vão saber porquê. O nitrogênio vai ser extraído da borra do café, responsável pela estrutura da planta. Na casca da banana você vai encontrar o fósforo e o potássio, que auxilia na formação das células da planta. Na casca do ovos você vai encontrar o cálcio e também o potássio. A canela é para neutralizar a acidez da borra de café. Põe todos esses ingredientes em um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Obtendo esse resultado, você vai colocar em uma garrafa PET e deixar descansar por 2 dias. Aplique em forma de rega na sua planta uma vez por semana. Veja só os resultados.